É comum ouvir por parte de clientes, quero ter um site para apresentar uma imagem moderna da nossa empresa. Antes de olhar para o site como uma ferramenta e um passo para a modernidade, é preciso olhar como uma parte do negócio e deve refletir o negócio. O site, assim como outras ferramentas, é uma grande oportunidade de criar um funil que converte o cliente. E antes de levantar todas as questões técnicas de segurança, plataformas, temos que olhar para a estratégia do negócio. A jornada do consumidor e olhar como colocamos o site para que seja uma parte dessa jornada. Não é sobre robustez ou segurança, é sobre converter o cliente através deste site. O cliente em si tem aquilo que nós chamamos de jornada, que é onde ele parte com uma dúvida ou uma questão para comprar um produto ou um serviço e até onde ele toma a decisão. Nessa jornada, como é que nós posicionamos o website para que ele possa ser um funil de conversão deste cliente. Cumprindo esses passos, estaremos a colocar um negócio online e a criar um self-service, que é um site que responde ao cliente de forma automática sem ele ter que ligar para nós, ter uma dúvida sem ter que frustrar-se. Porque nós entendemos como é que ele pensa, quais são os problemas dele, quais são as ansiedades deste mesmo cliente. Então, o self-service em si é uma espécie de um ATM, em que tu tens lá várias opções que respondem ao cliente e a partir da escolha que o cliente tiver, aí já pode aparecer fisicamente ou ligar para a loja ou para a empresa para decidir quando é que vai comprar o tal produto. Então, cumprindo esses passos, estaremos a colocar o negócio, acima de tudo, online e a garantir com que o cliente esteja, digamos, a ter acesso àquilo que nós queremos que ele tenha acesso, que é o nosso negócio e não uma ferramenta tecnológica. Legenda Adriana Zanotto